Senhoras e senhores, recebam ao povo Maurício Tarelli! Nome? David. Pronto, então é para começar a história? Pode, pode, pode. Eu vou te interromper algumas vezes. Tá bem. Tipo agora. Então, eu sou uma pessoa um bocado reservada, então... Eu, para conhecer, para conhecer, pá, miúdas e não sei o quê. Pronto, meto-me a falar no Facebook e coisas desse género. E então, eu meti-me com uma rapariga. Isto aconteceu no ano passado. Que ela era completamente louca. Pronto. E então, eu sempre tive esse sentimento em relação a ela. E, mas pronto, da maneira como eu sou, eu pensei, não, estás a fazer filmes que cagam nisso. E, não, deve ser só a impressão tua. Pronto. A dada altura, eu tive um teste que era de contabilidade. Era véspera do teste e eu sou estúpido e então só estudo nas vésperas. E precisava de dormir porque aquilo era logo de manhã. E ela, não, não, não vais dormir porque eu não deixo, não sei o quê, eu não quero. E eu, oi? Calma. Como assim não me deixo de dormir? Ah, não sei o quê. Começou a mandar mensagens... Ela te oprimiu? Não. Ela mandou-me mandar mensagens e eu ligar e a coisa até eu passar-me da cabeça e digo, olha, mandas mais alguma coisa e eu acabo a relação aqui. E ela, para me desafiar, mandou. Só isso já foi muito genial. É um puta trauma de uma coisa mal bonitinha. E ela mandou. A partir de agora vai começar o Face Bullying. Por favor, coloque a sua senha e seu e-mail. O que estáis a pensar na minha ex... Se eu morrer, já saber do que é que... Quero buscar minha ex... Ah, não, já sei. Buscar não, eu também esqueço. É, eu tenho uma ideia melhor. Você está bloqueando essa menina, certo? Certo. Mas você tem pessoas que conhecem ela. Não. Será que não? Sim. Eu tenho uma ideia melhor, não é? Diga. Não é diga, diz. Diz, desculpa. É a pessoa do Brasil. Eu estou mais ou menos ficando com uma rapariga que está a viver no Brasil. Tá, vamos falar com ela já. Se preferísse... Você não vai mesmo falar para a gente quem é a pessoa? Não. Por favor, vai. Não, 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 não. Fora, fora a questão. Fora a questão. Não. Não, 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 não. Fala, 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 fala. Tudo a poderes tudo. Só vai acontecer. Não vai acontecer. Está com os amigos dele? Estou com saudades da minha ex. Já agora, há mais ex ou esta... Há mais ex. Que eles já vão falar... Os amigos dele vão pensar nessa ex. Sim. Se alguém conhece minha ex... Que é louca... Mande-me uma mensagem urgente. Diga a ela que estou a pensar nela todo o santo dia. E... Não é mentira. É com medo. Eu estou a pensar quase com medo. E não gosto da minha atual. Publicado. Só pra, né? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos aleatoriamente falar com pessoas que com certeza você nunca fala. Elas têm namorados. Oi. Queria... Falar umas coisas. Ando muito doente. Preciso de uma... De um... Uma palavra amiga. Você... É a minha... Melhor amiga. Você não tem nenhuma relação com ela. A gente fala-se... Quando se encontra... Mais uma relação. Não. Ela é mulher. Ela vai saber que tem que ser solidária. Sim. É que agora vou falar bocada da minha melhor amiga mesmo. Seja solidária. Como é chamar a tua melhor amiga? Ela está aí com uma Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Essa aí. Ana. Lembra... Da menina... Que eu... Comia? Ela também está no quarto. Ela vai dizer... Toma! Ta louca. É o CSI maluca. Esqueci o nome. Ai meu primo... Da Bélgica. Foda-se. Vamos lá, vamos lá, puta merda, partilha, este é meu primo, ele busca meninas, ele vai casar? Não, ele não é casado, ele está com uma rapariga pai há sete anos. Ele terminou a... Desculpa aí, Manu. E quer ficar comigo, ajudem-nos, ajudem-nos, peço dois, coração, ti não lhes, Arão, mas olha lá, não tinha bloqueado o número? Sim, bloqueei tudo, mas fiquei com saudade. Exato, mas quero encontrá-la, encontrá-la no Facebook e não lembro do sobrenome. O sobrenome ela não sabe de certeza, mudou. Lembra do, lembra do nome dela todo? Vamos lá, 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 vamos lá. Masoquista é o sobrenome. Não, ele aqui é masoquista, ele... Masoquista, nunca disseste... Nunca disseste, putz... Vou tentar, tô tentando, tô tentando. Tens ela? Eu vou conseguir essa porra, velho. Não tem o que eu disse a toda a gente para não adicionar. Putz aqui, putz aqui, peraí, mas como é que eu vejo aqueles... Alguém sabe como é que vamos desbloquear aqui ao contrário? Alguém? Tem alguém? Alguém, alguém, peraí. Alguém, mano. Sabes? Definições, maluco, vem pra cá. Definições. Boa, faz um tutorial. Definições. É quem é que eu vou ter que bater hoje? Boquia. Oi! 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 Ou é Jéssica, ou Andréa, ou é Felipe. Eu fui, eu fui. Eu se bloqueava as três, senão... Mais um f*** a vida. Eu vou-te f*** a vida. Ai, caralho! F*** a vida! Caralho! Caralho! F***-me a vida! F***-me a vida! A cara dele! A cara dele! F***-me a vida! F***-me a vida! É, Alguém! F***-me a vida! 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 Me ajuda a convencer o que a gente pode escrever. Vamos tentar resolver isso. Vai dar o seguinte. Vamos resolver! Já disse o meu chamo de f***-me a vida. Não, mas se calhar, lembra-te disto, entre, se calhar, o amor da tua vida, percebes? Pá, esta conversa pode, nunca sabes, podes casar com ela, ter filhos, nunca sabes. Sérgio, eu quero você em todos os shows, meu. Não manda, não manda porque ela bloqueou ele. Não, eu bloqueei. Tá, mas eu desbloqueei, não consigo... É, porque agora ela tem que aceitar o pedido. Ela tem que aceitar o pedido, então. Ela não vai aceitar, espera. Não, mas mensagem, eu quero mensagem. Vamos, 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 vamos. Vai, que ela aceitou a sala. Fudeu. Que dia hoje? É 1 de abril, 1 de abril. Calma, calma, calma. Ela sabe que é mentira. Sérgio, você tá do meu lado, mulher da puta. Não me fode. Vé, vou fazer a coisa... Tem uma ideia, tem uma ideia, tem uma ideia. Ó, ó. Andréia. Foda-se. Andréia. Ganhamos... Ei. 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 Bilhete. Para Eclipse. Para Eclipse. Para Eclipse. Eclipse Bairroal. É isso, é isso. E curti... DJ Folia. DJ o quê? Ou é Better Man. DJ Better Man. Com bar aberto. Vamos. 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 Tá bom? Tá tranquilo então. Coisa mais calma. Tá bom? Tá bom? Olha o que está. Isto chama-se democracia. Não foda-se. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu tremei, né? E aí. Andréia. Ganhamos... Bilhetes. Bilhetes para motel. Sérgio. Eu não sei se será o S ninguém agora. Vamos. Pronto. Está melhor. Eu estou sentado. Andréia. Filhada. Não é uma merda. Mandar várias mensagens. Quando não queremos. Vamos. Vamos parar. Vamos parar. Vamos terminar no auge. Adorei você. Você é um grande amigo. Você é um cara que merece tudo. Você é um cara do bem. E você é um cara que consegue melhorar a sua situação. Não, não, não. Não, não, não. Senhoras e senhores. Palmas para o meu grande amigo. Davi Agostinho. Vamos lá. Já agora é para que já é. Vamos lá. Eu quero agradecer a todos vocês. com um trecemente. Prestement. Calma. Aleman. Desculpa, ele está tudo. Ele não consegue bloquear. Aplausos